Tá feliz, minha Pepe, que vai passear? Minha Pepe é amputada com a Mag e com o fuzil. Todo mundo feliz. Então, vão, 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 vão. Tá feliz? Vão, vão. Tá feliz? Vem, 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 vem. Vem passear com a mamãe, vem. Não fica andando atrás de mim, não. Vem. Vem, papai também vem. Vem. O papai já vem. Vem, minha filhinha, vem. Papai vem, é. Papai tá vindo, pode vir. Vem, tripé, ó. O fuzil tá aqui, a Mag tá aqui. Vem, tripé. Vem com a mamãe, vem. Papai tá vindo. Você atrapalhou tudo. Ela já tava no meio do caminho. Vem, tripé. Papai tá vindo. Vem, Pepe. Vambora. Vem, Pepe. Vão, gente. Vão, minha gente. A Mag tem a pontinha do rabo dela, tem um pinguinho branco. O fuzil não tem. Fuzil, essa cara de lobo aqui. E, Mag, vem, tripé. Mas a diva da fé... Vem, tripézinha. Vem. E voltou por causa do Jorge aí. Atrapalhou tudo. Poxa vida. Então eu vou com a Mag e com o fuzil. Vem, tripé. Ela tem vontade própria. Deve ter... Ela deve ter caçado essa noite. Ela não aguenta. Deveu uma queda ontem. Tô com os joelhos estourados. Aí eu saí com o fuzil. Pra Mag. E o Jorge tá trazendo o bolt de granada que tá lá na garagem. Daqui a pouco ele vem aí. Meio lerdo, né? Mas daqui a pouco ele chega aí. Vamos passear no bosque. Vamos. Enquanto o seu lobo não vem. Mag, minha metralhadora, né? Saltou de novo do jardim. Tava mancando. Tava feio. Arnica nela. Pomadinha de arnica. E o fuzil é essa figura aqui que todo mundo conhece. Cara de anjo. Sapeca pra caramba. Olha lá. Vem bolt de granada. Não dá, gente. Pra colocar quatro no braço. Porque são matilhas diferentes. O fuzil nem briga com o bolt. Mas o bolt briga. Aí a mag entra no meio. É uma coisa, né? A maguinha da mamãe. Gotosa. Você que saltou. Ela salta de três metros, gente. É uma coisa, assim, abençoada. Tudo peguei na rua. Abandonado. O fuzil chegou pra mim com um mês e meio, pra dois. Meu filho. Já foi picado de... Ele gosta de comer capim. Você não é boi, você não é vaca pra comer capim. Ele foi picado de chararaca na cara. No focinho. Eu corri com ele. Cabia que era bicho peçonhento. Pro veterinário, mauro doble. Lá na ribeira. Salvou o fuzil. Já o irmãozinho dele, o Black, não teve a mesma só. Aconteceu o quê? Foi picado lá em Barra Mansa, num sítio. Faleceu. Com o veneno da cobra. Se a cobra picar seu cachorro, ou qualquer bicho peçonhento, corre pro veterinário. Fuzil, você não é bezerro, nem boi, nem cavalo. Agora tá comendo capim? Boa coisa ele não comeu na mata lá. Ele vem e botei granada lá com o papai. Meu Chico. Granadinho é um docinho. Sempre agradecido. Vem, tripé! Tripé desistiu. Voltou. Se foi falar alguma coisa, ela se sentiu intimidada e voltou. Então é isso. Vou passear com eles agora, tá? Tem que subir essa ladeira. Não vou falar isso não. Gente, olha a força da natureza. A chuva arrancou a árvore. Ela ficou aqui com terra, raiz e tudo. Né, espetáculo? E aqui tiraram a mata atlântica e não recomporam a mata atlântica. Vão? Vambora? Ô, Bolt, que isso? É outro cachorrinho que ele viu ali. Aquele manchadinho. Cachorrinho manchadinho. Manchadinho, manchadinho. Entrou ali. Vão, vão, Fuzil. Vão, vão. Passear. Fuzil, ô, Bolt. Bolt, não começa. Dá xilique, olha lá. Não tem condição. Ele vê qualquer coisa. Começa a andar em duas partes, parece um esquilo. E é louco pra pegar esquilo. Só que mamãe é vegana, gosta de todos os animais. Nada de querer pegar esquilo. Gente, meu joelho tá estourado. Tô com uma fácil remédio. Estourei meu joelho ontem. Nem postei ainda, mas já vou postar. Oi. Luna e sincarnia. Luna e school free. Cruel free, eu tô de aparelho, sai tudo errado. Luna e sincarnia. Luna e school free. Segundona sem carne. Não custa nada. Pelo menos um dia. Você não vai morrer, não. Para. Deixa o esquilo aí. Aí, assim que acontece. Vê cheiro de outro bicho. Quer acabar com o meu braço. Magui. Está no braço da mamãe da platina. Para. Vamos desligar, gente. Tem subidão, depois tem decidona. Vai dar hoje pra filmar tudo, não. Contente-se com o meu tênis. Minha mini. Hoje eu tô de Brasil. Contente-se com o fuzil e com a maia. Que é tripé engraçadinha. Quis voltar. Eu respeito porque ela é idosa. E ela caçou. Não, não pode andar na frente da mamãe não. Que vocês me dão um tombo. E eles são meus lobos. Lobo mau. Quatro. Tá faltando só tripé. Né, minha linda? Vamos desligar. Descer aqui a floresta, gente. Desligar porque a floresta tá logo ali. Falar e andar é muito confortável. Com o aparelho, então, é horrível. Tchau. Tchau. Tchau.